A gente sempre tem uma sensação que é ruim de que as pessoas morrem com uma queda de avião, mas, na verdade, há casos de sobreviventes. O avião da Chapecoense, que matou 71 pessoas, teve sobreviventes. Teve um técnico de aviação, uma comissária de bordo, um jornalista que depois acabou morrendo de infarto, mas três jogadores também sobreviveram àquele acidente. A gente está vendo as imagens e, geralmente, quando um avião cai, as condições para o resgate não são as mais positivas. Mas, obviamente, as forças são treinadas para fazer resgate, mesmo em terrenos já naturalmente acidentados, como esse, por onde corre esse rio, aparentemente, uma cachoeira cheia de pedras e o avião atravessando aquela água. Então, a gente fica preocupado, evidentemente, porque tem que ser um resgate sendo feito de uma maneira muito rápida, porque pode ter gente ferida, agora, sob os escombros, o que pode agravar a situação da saúde dessas pessoas, da integridade física, se elas não forem removidas a tempo de serem recuperadas com todo o atendimento médico necessário. Então, vamos torcer aqui para que aqueles que ainda não tenham sido resgatados sejam. E a gente está vendo aí todo o trabalho com o uso de cordas, com todos os equipamentos, para que se consiga remover o que estiver em cima.